VAMO LÁ 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 QUE SÃO 25 MINUTES DE CORRIDA VAMO DE BOA É SÓ MAIS UMA VOLTA PRA VERDE OK? É SÓ MAIS UMA VOLTA PRA VERDE OK? A LINHA NA FILA DA ESQUERDA LEMBRADO QUE O PIT TA FECHADO OK? OK GENTLEMEN START YOUR INGENERING BEFORE GENERAL 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 E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Eu acho que isso pode me derrubar o todo o objetivo de remédio de bicicleta, mas você vai. Atenção, hein? Vai largar. Acredito. Sim. Bem... Eu acho que o espaço é muito, 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 muito. Acho que isso vai ser super livre. Eu quero lutar com eles, por isso. É muito bom. Você pode me derrubar, mas você só quer me derrubar. É... 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 Não, é isso mesmo. Tem um carro lento na esquerda. Vai pela direita. Na direita. Ainda aí... Liberado na direita. Tem carro na sua esquerda. Vai pela direita. Na direita. Ainda aí... Liberado na direita. Não, cara. Porra. Porra. Porra, o cara me rodou, cara. Segura o botão reset pra chamar o guincho. Primeira volta, mano. Vai pela esquerda. Primeira volta, cara me rodou. O cara me rodou. É... Carro parado na esquerda. Carro parado na esquerda. Enfim... Vai pela direita. Tem carro na sua esquerda. Liberou na esquerda. Existe o botão reset. Primeira volta, cara me roda, rapaz! O que é isso? Não, cara, não. Já me descompensou todinho. Não, tá batendo em mim por quê, porra? Tá me vendo aqui não, cara? Porra, o cara tá me vendo não, bicho. Tô parado, o cara tá me vendo não. Não, cara, não. Eu sei lá. Eu sei lá. Porra, 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 porra. Eu sei lá. Malheir. Bem, eu vi dois em cima do escritório. O meu escritório tá aqui. o que é? 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 Ah, me desestabilizou todinho! Porra Droga Droga Você está em pinto Boa, bom trabalho Vamos lá Foco no resultado Boa, bom trabalho Meu Deus do céu Carro está doido Olha, olha, olha Carro está doido Está saindo de dianteira Está saindo de frente Carro está indo de frente Está todo doido Sim, eu vi Eu estava lá, eu estava lá embaixo também. O que é isso? 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 O cara tá bravo, mas ele já tá em nada. Eu vou pedir desculpa a ele, que eu tava com o traçado da da Fosters na cabeça. Amém. 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 Obrigado, Ben. De novo ia pra Foster's. Meu Deus. Tem carro na sua esquerda. Beleza, limpo na esquerda. Obrigado, amigo. Amém. 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 Ó, tô mostrando a bandeira branca, tá? Significa que tem mais uma volta pro fim. E aí E aí Ainda tem mais ou menos 5 voltas de combustível sobrando. Pronto, deixamos ele passar agora, porque afinal eu acertei ele, né? Pronto, deixamos ele passar, porque eu acertei ele, então foi errado. Vou pedir desculpa pra ele, porque eu acertei ele naquela hora. Pronto, deixamos ele passar agora. 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 Ok, vamos lá. Hold up, I've got the starter going neutral. It's got me going 2 miles an hour. Let's see who I'm in. It's kind of large, kind of phasing. You're doing neutral? Yeah, it just ran out on me. Look, he made... What a fuck! What a fuck! What a fuck!